Até onde um filme é capaz de influenciar no comportamento de algumas pessoas. No desenrolar desse vídeo, você verá o porquê de eu estar perguntando isso. Cassie Jo Stoddard, uma jovem americana de 16 anos, estudava na Pocatel High School, no condado de Banoc, no estado de Idaho, Estados Unidos, onde era muito querida não só pelos seus colegas de classe, como também pela sua família. Ela morava com a mãe, Annie Stoddard, e com os irmãos Andrew, um ano e meio mais novo, e Christy, seis anos mais velha que ela. Estamos falando do ano de 2006, quando tudo aconteceu. Cassie Jo nasceu em 21 de dezembro de 1989. Sua personalidade não tinha nada de excêntrica, muito pelo contrário. Ela era uma jovem simples, bonita, bastante educada, amorosa com todos que conviviam com ela, tanto pessoas da família quanto colegas e amigos da escola. A palavra inimizade não constava no dicionário da vida de Cassie e, além do mais, era vista pelo irmão mais novo como um modelo de pessoa. Os dois, por serem mais novos e mais próximos na idade, se davam muito bem, o que não quer dizer que Cassie não se relacionava bem com Christy. Amavam-se da mesma forma. Cassie tinha o costume de desenhar em seus momentos de folga, não por qualquer sentimento depressivo, mas pelo gosto de demonstrar sua arte. Às vezes, ela entrava em seu quarto e traçava gentilmente seus sentimentos sobre alguma toalha de papel ou uma página do caderno. Curtia música, assim como seu irmão mais novo, que inclusive compartilhava o mesmo gosto musical da irmã. Estava feliz, pois era seu último ano no ensino médio, cada vez mais perto da sonhada faculdade e tinha muitos planos para o futuro. Na escola, Cassie conheceu Matt Beckham, da mesma idade que ela e os dois começaram a namorar. Matt era um bom rapaz e nunca mostrou ter intenções ruins em relação à sua namorada. Sempre que podia, os dois estavam juntos, mas nada exagero. Há pessoas que sabem reconhecer o limite de outras. E isso acontecia naturalmente entre os dois. Então, no pensamento de Cassie, estava tudo perfeito. Tudo estava de acordo com os planos de vida que ela tinha. Como também aquela fatídica sexta-feira, dia 22 de setembro de 2006. Aliás, um dia antes, seus tios Ellison e Frank Contreras haviam pedido para que ela ficasse em sua residência, na ausência deles, pois iriam viajar. Isso era comum acontecer, pois eles sabiam da responsabilidade que a sobrinha tinha e ela não reclamava e nem negava tal pedido. Era um prazer ficar na casa deles e cuidar dos cachorrinhos, que era o motivo maior para ela ficar lá. Então, logo depois das aulas, por volta das 15h45, Ana, mãe de Cassie, foi buscá-la na escola a fim de deixá-la no endereço dos tios. Não era a primeira vez que fazia isso. Sempre que precisavam, seus tios a chamavam e ela ia de muito boa vontade, mesmo porque adorava os cachorros da casa. Naquele dia, ela chamou Matt para fazer companhia e assistiram a um filme. Ele não pensou das vezes. Mas ele também chamou dois outros amigos que também estudavam na mesma turma de Cassie. Torrey, Michael, Adam Sick e Brian Lee Draper, ambos com 16 anos. Os dois já eram amigos de escola há muito tempo e compartilhavam um gosto em comum, que era produzir pequenos filmes caseiros. Matt os conheceu depois também na Pocatelo High School. A casa fica na Whispering Cliffs Drive, em um bairro a quase oito milhas de distância do colégio, onde os quatro jovens estudavam e naquela época pode-se dizer que era um lugar quase ermo, com pouco movimento nas ruas, especialmente à noite. E que o que vai acontecer daqui pra frente sirva como um alerta a todos. Jamais deixe pessoas, que não sejam de sua inteira confiança, saberem que você ficará sozinho ou sozinha em algum lugar. Combinado? Jamais. Matt chegou à casa dos tios de Cassie às 18 horas e disse a ela que havia chamado outros dois amigos. Ela não se importou com isso. Quando Torrey, Adam Sick e Brian Draper chegaram, já era por volta das 20 horas. Como já foi mencionado, Cassie era o tipo de garota muito educada, atenciosa, gentil e considerava todo mundo um amigo. Ela então inocentemente foi mostrar o interior da casa para seu namorado e os dois amigos. Mostrou-lhes os quartos, os banheiros, a cozinha, a sala de estar e até o porão. Feitas as honras da casa, uniram-se de pipocas e foram assistir ao filme Kill Bill Vol. 2 em DVD. Logo em seguida, Anna ligou para a filha a fim de saber se estava tudo bem. Ela disse que sim. Estava tudo ótimo e que Matt e dois amigos estavam com ela assistindo um filme. Cassie ainda disse que ligaria para ela logo que acordasse pela manhã. Voltando à sessão pipoca, os quatro amigos pareciam se divertir com as cenas envolvendo uma Turman e David Carradine. Contudo, antes da metade do filme, Torrey e Brian disseram que ia ver um outro filme no cinema no centro da cidade. O casal não entendeu o motivo, mas também não foi contra a decisão dos dois outros jovens. Teria um tempo para eles se curtirem também, né? Por que não? Alguns minutos depois, o casal foi surpreendido por uma queda repentina de energia. Não demorou muito para voltar, mas isso deixou Cassie um pouco assustada. Quedas de energia não deveriam ser comuns por lá. Matt sugeriu que poderia ser alguma coisa na caixa de fusíveis, mas como ela ficava no porão, Cassie preferiu deixar de lado e torcer para que tenha sido somente um problema na companhia elétrica e não voltar a acontecer. Logo em seguida, Matt ouviu os cachorros latinos e parecia ser em direção a uma pequena porta externa que dava acesso ao porão. Como a região possui muitos animais pequenos, como esquilos, mas também costumam surgir alguns leões da montanha em certos lugares, Matt e Cassie também decidiram que era melhor não saírem. As casas do bairro, assim como várias outras residências americanas, não costumam possuir grades de proteção em torno do terreiro. E isso, sem dúvida, é um obstáculo a menos para qualquer tipo de invasor. Com medo, Cassie pediu para que Matt passasse aquela noite com ela e ele concordou prontamente. Mas antes, precisava avisar aos pais dele que iria ficar por lá. Então, por volta das 22 horas, o jovem ligou e falou com a mãe, que não concordou, mas sugeriu que ela poderia ir para a casa deles. Matt explicou que ela estava na casa dos tios justamente para cuidar dos cachorros. Portanto, ela precisava dormir lá. Mesmo assim, a mãe de Matt não permitiu que ele ficasse lá. Será que essa foi uma decisão que selou o destino de Cassie? Bom, de qualquer forma, provavelmente, salvou a vida de Matt. Então, menos de 30 minutos depois, os pais de Matt já estavam na residência dos tios de Cassie. Os dois se despedem e, no caminho, Matt liga para Torei, que, ao telefone e sussurrando, disse estarem no cinema. Matt concordou e disse o que tinha acontecido, mas que estava indo para casa com os pais e Cassie havia ficado sozinha. Até agora, temos a visão geral do que aconteceu naquele dia. Porém, por incrível que pareça, durante as investigações, foi encontrada uma fita de vídeo no formato beta, exclusivo da marca Sunny, com um conteúdo realmente chocante. Gravada pela própria dupla Adam Seek e Draper, ela revela os detalhes sórdidos antes do crime. Assim que eles chegaram e foram recebidos, foi o momento que Cassie e Joey foi apresentar a casa para eles. Sem que ela ou Matt percebessem, quando foram ao porão, Brian foi mais ardiloso e deu um jeito de destrancar a porta do porão que dava acesso à área externa, para que eles pudessem invadir a casa em seguida sem serem detectados. Quando a dupla disse que iria ao cinema, na verdade, não chegaram a ir tão longe. Tinham estacionado o carro próximo à casa e dali partiram para a ação. Em um trecho deste mesmo vídeo, ouve-se a voz de Torrey dizendo que estiveram por cerca de uma hora na casa e em seguida a voz de Brian dizendo como era a casa. Nós verificamos a casa inteira. Sabemos que há muitas portas, há muitos lugares para se esconder. Eu tranquei as portas dos fundos, isso é tudo. Agora, só temos que esperar e sim, estamos realmente nutridos. Ao estacionar o carro, os dois se vestiram com uma longa capa preta, luvas e máscaras brancas. Sorrateiramente, os dois entraram na casa pela porta que Brian tinha deixado destravada anteriormente, aquela mesma do porão. Lembre-se, nesse instante, Matt ainda estava na casa e eles podiam ouvir o barulho da televisão ligada. Segundo disseram em seus depoimentos, mais tarde, eles fizeram barulhos altos intencionalmente em uma tentativa de atrair Beckham e Studdard para baixo para que pudessem assustá-los. A tentativa, no entanto, foi frustrada, uma vez que Cassie ficou com medo de descer ao pônel. Foi então que intentaram um disjuntor e desligaram a energia da casa numa nova tentativa de fazer o casal descer ao pônel. Como Cassie e Matt não desceram, os meninos acenderam novamente as luzes. Mas não demorou muito tempo para a dupla perceber o carro chegando na casa e levando Matt embora. Cassie agora estava sozinha. Podiam realizar a tarefa deles com menos trabalho e sem testemunhas. Nesse instante, o telefone de Torrey toca. Era Matt. Ele atende falando baixinho para não ser percebido e disse que ele e Brian estão no cinema. Os adolescentes esperaram mais uns minutos e apagaram as luzes novamente desligando o disjuntor. Mais uma vez, a intenção era que Cassie descesse para acender as luzes, mas ela não desceu. Eventualmente, os garotos subiram as escadas. Brian estava armado com uma adaga e Torrey tinha uma faca usada para caçar. Descobriu-se, depois que eles haviam comprado essas armas em uma loja de penhores, mas como eram menores de idade, tinham pedido ajuda a um amigo que já tinha 18 anos. A compra das facas tinha sido feita no final do mês de agosto. A intenção de matar alguém já existia. A escolha da primeira vítima, apesar de não ter sido aleatória, foi circunstancial. Brian ainda abriu e bateu a porta de um armário no topo da escada para assustar Cassie, que estava deitada no sofá da sala. Não se sabe se ela reagiu, mas os garotos a atacaram brutalmente. Doze ferimentos foram potencialmente fatais. Não roubaram nada, apenas deixaram a cena do crime como estava e fugiram. Depois de terem cometido o crime, os dois seguiram para Black Rock Canyon, na região sul do condado de Benock, a fim de se desfazerem das provas. No dia seguinte, pela manhã, Ana ficou preocupada, pois ligou para a filha e ela não atendeu. Quanto à descoberta do corpo de Cassie, há uma interrogação nas fontes que pesquisamos. Há algumas que dizem que o corpo foi encontrado no dia seguinte, ou seja, no sábado. Porém, há outras que dizem que foi no domingo. De qualquer forma, todas essas fontes citam que a primeira pessoa a ver o corpo no chão foi sua prima, logo em seguida, os tios de Cassie. A polícia começou as investigações no mesmo dia. E não foi difícil chegar na Matt, que na posição de namorado da vítima, e por ter sido supostamente o último a vê-la, era tido pela polícia como o principal suspeito. Isso é de praxe. Apesar de estar com a consciência limpa, relataram que Matt não esboçou surpresa, o que deixou os detetives desconfiados de início. Mas, como houve a confirmação da mãe dele, dizendo que ela própria havia buscado o filho na casa da namorada em determinado horário e que, depois disso, ele não saiu mais de casa, a suspeita, ou melhor, os fatores de interesse mudaram para os dois outros amigos do casal, que também estiveram com eles naquela noite. Como até o momento que haviam descoberto era que não havia qualquer sinal de arrombamento ou luta, então, é normal que as pessoas mais próximas sejam as primeiras a passar por interrogatórios. Na segunda-feira, depois do trágico fim de semana, todos na escola já sabiam o que tinha acontecido a Cassie. Os noticiários foram muito rápidos em divulgar o misterioso crime, mesmo porque a cidade é pequena, então, qualquer ocorrência, ainda mais grave como aquela, cai rapidamente no conhecimento dos moradores. Matt apareceu na escola normalmente como se nada tivesse acontecido. E isso também levantou suspeitas por parte de seus colegas. como é que uma pessoa que acabou de perder a namorada de forma tão violenta poderia até mesmo estar na escola e agindo normalmente. Contudo, como já sabemos, Matt não teve nada a ver com o crime. Até ser submetido a um teste de polígrafo, ele foi, mas passou sem qualquer deslize. Pode ser que não seja uma pessoa que demonstre suas emoções, como pode ser também que ele não gostasse tanto dela como parecesse. só que isso não vem ao caso. O fato é que naquela mesma segunda-feira os investigadores conseguiram falar primeiramente com Brian, que justificou com a conversa de terem saído da casa dos tios de Cassie e ido ao cinema. Mas quando foi perguntado sobre qual filme foram assistir uma pergunta simples, não acha? Brian se enrolou todo. Tá aí um detalhe que eles não haviam pensado. O que fomos assistir? convencidos de que estavam no caminho certo, os investigadores foram ao cinema e fizeram indagações aos funcionários, sendo que um deles os conhecia por serem colegas e acabou informando aos policiais que eles não tinham aparecido lá na noite de sexta-feira. A polícia agora tinha outro fator interessante em mãos. Brian havia mentido sobre o cinema. Se ele mentiu, Torrey também não assistiu a filme algum. mas mesmo assim os detetives voltaram a falar com Brian para ele dizer a verdade. Brian mudou a justificativa dizendo que eles estavam furtando pertences no interior de alguns carros naquela noite e não queria, claro, falar isso para os policiais. Mas isso fez com que Brian fosse também para o teste de polígrafo. Minutos antes do teste e junto com os pais na delegacia, Brian entrou em estado de pânico e assim resolveu contar novamente a história para os detetives. Tudo o que foi dito sobre o momento em que Brian destrancou a porta do porão até desligar a energia pela segunda vez foi confessado. Porém, Brian disse que tudo não passaria de uma brincadeira, pois queriam somente passar um susto no casal. Mas quando chegaram na sala, segundo Brian, a coisa mudou de figura. Ao invés de somente assustá-la, Torrey teria atacado Cassie e dado as facadas. Em sua versão, ele apenas teria assistido tudo aquilo com horror e se sentiu impotente diante daquilo. Munidos dessa informação, eles foram atrás de Torrey. Mas assessorado pelos pais, ele disse que precisaria de um advogado. Assim mesmo, a polícia já tinha dados suficientes para prender os dois jovens. E foi isso que aconteceu. Ambos foram inicialmente enviados para a cadeia de Bannock sob a acusação de homicídio doloso quando se tem a intenção de matar. E só sairiam sob a fiança de um milhão de dólares. Se a justiça brasileira fosse assim, hein, gente? Mesmo preso, Torrey se recusou a dar a sua versão. Então, mais uma vez, Brian foi interrogado. Agora, ele deu uma outra versão, dizendo que foi obrigado a fazer tudo aquilo por Torrey e, além do mais, ele poderia levar os detetives até o local onde as evidências foram enterradas. Acompanhado pelos policiais, Brian os levou até Black Rock Canyon e o local onde eles haviam enterrado os materiais. Foram encontradas as roupas, as luvas, as máscaras e outros pequenos itens, mas o mais interessante foi a fita de vídeo que estava junto, que foi restaurada e elucidou todo o crime. O vídeo dos garotos está espalhado em diversos sites, plataformas e canais. No julgamento, a acusação revelou que Draper havia dito que foi inspirado por Eric Harris e Dylan Klebold, que cometeram um massacre na escola Columbine. Mais tarde, foi dito que Adam Seac foi inspirado pela franquia de filmes de terror Pânico. Draper foi condenado em 17 de abril de 2007. Adam Seac foi condenado em 8 de junho de 2007. Em 21 de agosto de 2007, com base na condenação por homicídio em primeiro grau, cada um recebeu uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mais 30 anos à prisão perpétua por conspiração para cometer assassinato. Você acha que a justiça foi feita? Comenta aí o que você achou desse caso e até a próxima.